Oi gente, Evelyn Rodrigues aqui direto de Newark, no FC 288, ao lado da Marina Rodrigues, que vai enfrentar a Virna Jandiroba. Tudo bem, Marina? Tudo, tudo certo. Como é que foi aí essa negociação pra essa luta entre brasileiras, né? Ah, eu tava já alguns meses sem lutar e ofereceram, a gente aceitou na hora, quero estar em atividade. Como é que foi pra você, assim, depois da sua última luta, né, voltar, rever os erros, conseguir ajustar o jogo pra voltar mais forte agora? A gente já iniciou o ano de 2023 ali, bem focados em corrigir tudo que faltou na minha última luta, então a gente já tava preparado, esperando uma nova oportunidade aí, já bem preparado pra isso. Como é que você vê a Virna, né, porque muita gente fala que essa é uma luta de estilos, Muay Thai contra Jiu Jitsu, enfim, imagino que tenha um pouquinho mais de coisa aí no meio, né? Com certeza, né, eu já tô acostumada, desde que eu entrei no UFC, a lutar com meninas do grappling, todas querem me colocar pra baixo, então a minha evolução tá sendo constante nesses anos e acredito que vai ser uma grande luta. Vocês se conhecem fora do UFC? Sim, sim, a gente era agenciado pelo mesmo manager, tivemos algum contato em alguns eventos, mas apenas isso, agora é business. Falando da hora da luta ali, o que você tem que tomar mais cuidado com a Virna dentro do octógono? Ah, com certeza, ela tem a especialidade no Jiu Jitsu, ela confia muito nisso e a gente veio se preparando pra enfrentar ela dessa maneira, né, matando os pontos que ela tem mais forte. Nesse card, a gente também tem uma luta importante na sua categoria, né, que é a volta da Jéssica Batistaca pra categoria contra a Yann Chenon, como é que você vê essa luta? É uma luta bem dura, duas meninas ali bem ranqueadas, tá uma atrás de mim e uma na frente no ranking. Eu acredito que vai ter que ser no detalhe a vitória pra essa luta, não sei quem ganha. Você sente aquela coisa de, ah, preciso, na verdade, conseguir uma vitória importante, porque pode ser que uma delas ali roube a fila pelo título, a chance pelo título, como é que é? Não, acredito muito que quem vencer ali possa ter uma oportunidade pelo título, tá mais certo que seja isso. E pra mim, eu tô só de olho pensando em lutar, fazer o mais, o quanto mais lutas possíveis no ano, pra mim é melhor e esse é o meu foco agora. Quantas lutas se você pudesse, você faria esse ano? Ah, se lutar, vencer bem, sem lesão, dá pra fazer mais umas duas ainda. Quem sabe sonhar com o cinturão no final do ano, né? É, o foco agora é lutar, me apresentar bem, evoluir e o cinturão vai ser consequência agora que o UFC mandar. A gente já entendeu o game deles, então quero trabalhar, quero lutar. Tá acostumada também a enfrentar brasileira no octógono, né? Não tem como, né, Marina? Não tem, todo, também é uma categoria muito acirrada, então tem muitas brasileiras ali de boa qualidade e não tem, não tem, é o trabalho, a gente tem que lutar com quem oferecer. Você consegue ver o quanto que você vem evoluindo desde a sua primeira luta, desde a última luta, enfim, cada vez que você vai pro treino? Com certeza, é cada adversária nova, nos faz evoluir em todos os pontos e eu acho que isso é a grande magia do MMA, né? Você evoluir de acordo com cada adversária e isso com certeza influencia lá na frente, quando realmente precisar de todas as habilidades. Vitória perfeita pra Marina nesse sábado? Ganhar, quero ganhar essa luta, vou dar meu máximo, vou mostrar quem é a Marina de verdade, com agressividade, buscando a vitória o tempo todo e é isso. Manda um recado então, chama da galera pra assistir a sua luta no UFC Fight Pass. Fala galera, nesse sábado tem um UFC 288, assistam aí no UFC Fight Pass. Muito obrigada e boa sorte. Obrigada, valeu.